Agora atenção, 7h20 da manhã, vamos falar com a Larissa Dourado, ela acompanha uma operação para coibir o furto de cargas. Essa quadrilha parece que teria inclusive envolvimento de caminhoneiros, né Larissa, dos próprios motoristas. Conta pra gente. Exatamente, viu Manoela, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Goiás no Ar. Nós estamos acompanhando então a operação Desvio, que é coordenada pela Delegacia Estadual de Repressão a furtos e roubos de cargas aqui em Goiás. Como que acontece essa questão desse crime? De acordo com o que foi investigado até o momento pela Polícia Civil, todos os envolvidos são caminhoneiros. Eles eram contratados pra fazer o frete, né, levar essas cargas pra diversas áreas aqui da capital. Inclusive a gente acompanha agora a chegada de mais uma equipe agora aqui na Delegacia, né, na DECAR, onde estão trazendo os presos e também o material apreendido. E essas pessoas que são investigadas, esses suspeitos, de acordo agora com a Polícia Civil, seriam caminhoneiros que eram contratados pra fazer essas entregas, né. E a partir daí, eles desviavam essas cargas pra receptadores e depois esses caminhoneiros davam ali, chegavam às delegacias pra registrar o furto dessas cargas. Então a gente acompanha então agora a equipe com o segundo preso que está chegando então aqui na DECAR, a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas. Já é a segunda pessoa que está sendo trazida aqui para a Delegacia. Outras pessoas, outros envolvidos também devem chegar a qualquer momento. São dez mandados judiciais que estão sendo cumpridos, cinco de prisão e cinco de busca e apreensão. Essas pessoas são investigadas por fazer então esse desvio, a falsa comunicação desses furtos, dessas cargas. E a partir daí, depois que eles comunicavam, né, a polícia de duas a três vezes sobre esses furtos, Manuela, eles passavam, transferiam o caminhão, né, que era ali objeto desses desvios, desses furtos, possíveis furtos, para outros caminhoneiros que estariam integrando a mesma associação criminosa. E a partir daí, a polícia começou a receber denúncias, né, das vítimas, porque pelo menos 20 desvios foram cometidos por esses suspeitos, né, que são caminhoneiros de acordo com a investigação da polícia. Um prejuízo que pode passar dos dois milhões de reais, já que cada carga, no mínimo, era avaliada ali em cem mil reais e eram cargas diversas que eram desviadas. Desde 2020, pelo menos, esse grupo estava agindo. Além de Goiás, né, na cidade de Goiânia, e senador Canedo, a polícia também cumpre mandados também de prisão e busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde teriam ali outros suspeitos de participar, então, desse grupo criminoso, que fazia, então, o desvio dessas cargas e a falsa comunicação desses crimes. Manuela? Obrigada, Larissa, pelas informações. Larissa Dourado, então, acompanhando desde a madrugada essa operação que a polícia está realizando e trazendo as informações aqui pra gente. É aquilo que a polícia sempre tem mostrado, né, de alguns anos pra cá, principalmente do ano passado ou de uns dois anos pra cá, praticamente se excluiu do estado de Goiás aquele crime de roubo de carga mesmo. Quando existe, na maioria das vezes, nem 100% das vezes, mas na maioria das vezes, é um esquema em que o próprio motorista está envolvido, ou seja, é aquele esquema do desvio de carga, né, a carga já é encomendada e aí o motorista já concorda com isso, enfim. E é isso que a polícia está combatendo mais uma vez com essa operação que está sendo realizada. Agora, 7h24 da manhã, Larissa, obrigada. Qualquer novidade pode chamar aqui que a Notícia ao Vivo tem prioridade aqui, tá bom? O espaço é todo seu.